Esquadrilha vai, peço! Vai, peço! Rifo! Três! Foxchill! Bem-vindo ao quinto episódio dos tutoriais do Heger. Eu estou aqui com essa skin de gosto duvidoso para falar hoje sobre o TGP e a GBU-12, certo? Uma bomba guiada a laser. Mas antes de mais nada, se você assistiu o último vídeo sobre navegação, eu esqueci de comentar sobre duas coisas. Primeiro, o piloto automático, certo? Se a gente liga aqui o AFC, ele vai manter a mesma atitude que eu estiver. Ou seja, eu coloco aqui, subida 4 graus e ligo o AFC. Ele vai manter esta mesma atitude, certo? Se eu ligar o altitude hold, ele vai manter a mesma inclinação, porém vai segurar a altitude, certo? Você pode usar isso para fazer uma órbita em qualquer lugar e tudo mais. Beleza? A segunda coisa é o seletor de curso. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, no Waypoint 2. Se eu quiser chegar no Waypoint 2 por um curso 330, por exemplo, ele vai me dar uma linha aqui, entendeu? Você pode usar isso aqui também para pegar uma radial de Itacan ou coisa assim. Ele tem que estar aparecendo dentro do mapa para pegar a linha. Show! Então tá certo. Vamos partir aqui então para o TGP, certo? A gente clica aqui no menu para selecionar o TGP. clica em Tpod. Ele vai estar em Standby. Nós temos aqui o código do laser dele. Para mudar o código do laser, a gente tem que ir no DMT, certo? Clica aqui em código. Vamos mudar para 1588, por exemplo. Enter. Vamos lá para o Tpod. Mudou. 1588. Beleza? Para a gente usar aqui então, nós vamos tirar do Standby. Vamos ligar o TDC, tá? Para ele mover com o nosso TDC. Vamos tirar de Safe e colocar para Armage. E aqui vamos mudar para Laser. Show! Então, ele não tem como escravizar direto no Waypoint, tá? Mas a gente tem esse indicador aqui no HUD. Certo? Então a gente pode simplesmente colocar isso aqui em cima do alvo e depois procurar aqui na tela. Deixa eu direcionar lá para a direção dos meus alvos. Ok, aqui você pode ver. Eu vou abaixar um pouquinho o nariz. Ele está me indicando lá no Waypoint onde estão meus alvos. Certo. Aqui eu vou mandar ele estabilizar. Ligar o Altitude Hold. E aqui então a gente já pode localizar os alvos. Eu estou movendo com o TDC. Nós temos aqui Zoom, Wide e Narrow. Ele vai puxar aqui dentro desse quadrado. Certo? A gente tem 9 estágios de Zoom. Nós temos aqui o FLIR com White Hot e B Hot. Dependendo da situação que você tiver aí, do horário do dia, tempo e tudo mais, né? Colocando em cima de algo que ele perceba um contraste, ele já vai pegar o Point. A área, Point. Então se esse tanque mover, ele vai continuar seguindo ele. Certo? E aqui a gente usa para ativar o nosso laser. Beleza? Você pode ver que ele começa a piscar aqui. Tem que usar com cautela esse laser, tá? Se você manter ele por muito tempo ligado, ele vai superaquecer e vai estragar. Então vamos partir aqui para a parte do armamento. Pronto. Vamos jogar o nosso Master Mode para Air to Ground. Ligar o Master Arm. Vamos aqui no menu. E selecionar Stores. Então a gente seleciona aqui a GBU12. Ele já vai marcar. Nesse ponto aqui, eu posso selecionar aqui em cima, através do meu UFC, a quantidade. Entendeu? Então eu aperto 2, ele vai mudar aqui embaixo. Ou aperto 1, ele vai mudar aqui embaixo. Eu posso escolher o meu Fuse. Para instantâneo, por exemplo. Certo? Ou eu posso fazer isso tudo aqui por baixo também. Eu posso mudar a quantidade para 2. O Fuse eu posso mudar para os Delay, Safe. Certo? Tendo feito essa seleção aqui, Lembrando de ligar o Fuse da bomba. Você já vai estar pronto para lançar ela. Tá? Você pode mudar aqui também no UFC o intervalo. Quando você escolhe duas, você clica aqui e bota o intervalo. Empeza aí para ele soltar uma bomba logo após a outra. Certo? Então tá. Além disso, nós temos aqui o modo. O modo automático é o CCRP. Esse DSL eu não sei o que que é ainda. Descobrirei posteriormente. E o CCIP. Como nós temos a GBU12, vamos lançar em automático. Tá ali ela esperando a hora dela voar. Vamos ver aqui como é que está o nosso alvo. Então nós já passamos dele. E estamos a 5 milhas. Ok. Então eu vou fazer um balão aqui. E me preparar para o lançamento. Certo? Estou de frente para o meu alvo. Nós temos aqui a indicação da distância. 5.3 milhas agora. E o time to target. Certo? É o countdown aqui para o lançamento da bomba. Beleza? Aí vocês vão perceber que logo vai aparecer uma barrinha aqui em cima. Ó. Apareceu essa barrinha. É porque faltam 5 segundos para o lançamento da bomba. Tá? É... A partir desse momento eu seguro apertado o Weapons Release. E quando ele estiver chegando no zero. Ele vai descer. No momento que essa barrinha tocar no nosso Velocity Vector. Ele vai lançar a bomba. Beleza? Paveway. Neste momento a gente liga o laser. Vou tirar um pouco o zoom aqui. Percebam que eu lancei a bomba e já liguei meu altitude hold aqui. Para ele estabilizar a aeronave. Laser Flashing. E Shaq 1 confirmado. Certo? Neste momento você já pode imediatamente buscar um novo alvo, tá? Buscamos aqui. Vamos pegar esse alvo aqui. A minha distância. Eu costumo fazer a volta a partir de 4 milhas. Tá? Para não ter que fechar tanto a curva. A outra bomba já está com a mesma configuração que eu deixei na primeira. Vamos lá. Vamos lá. Fazer a volta e lançar mais um. Ah, não pode esquecer de desligar o laser, tá? Depois que lançou, depois que pegou no alvo, desliga e liga de novo só quando for lançar novamente. Se não, ele pode super aquecer. E aí você fica sem laser no teu TGP. Ele se torna inútil. Certo? Então estamos aqui. 20 segundos para lançamento. Estabilizar a aeronave. Estabilizar a aeronave. De novo, ó. Apareceu a barrinha. Seguro o Apple release. Soltou. Liga o AFC. Para ele estabilizar a aeronave. Nem sempre ele estabiliza. E vamos ligar o laser. Dá um zoom aqui para o laser focar bem. Chack 2 confirmado. Por hoje é isso. Eu resolvi fazer vídeos separados, tá? Então vai ser um vídeo para cada tipo de armamento. Eu acho que vai ficar melhor desse jeito. Aqui eu já englobei junto com a GBU-12 e o TGP. Então nos próximos vídeos que eu for falar de armamento e utilizar o TGP. Eu não vou precisar perder tempo falando dele, certo? Eu vou direto no armamento. Beleza? Falou! Falou! Ficou! Por favor. Tchau! Porter. Legenda Adriana Zanotto